Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô num lugar muito especial, tô num lugar mágico, verdadeiramente mágico. Eu tô aqui na minha cidade natal, no Crato, vocês estão acompanhando vários vídeos nossos aqui. Tô na casa da minha infância, uma das casas da minha infância, a casa da minha avó, do meu avô. E mais do que isso, eu tô com pessoas muito especiais aqui. Hoje eu estou com a minha mãe e com o meu irmão Dante Siebra. Então, sejam muito bem-vindos Dante, mamãe, sejam bem-vindos. Inclusive, você sinta-se em casa, afinal de contas, esse canal aqui também é de vocês. Eu vou explicar pra vocês por que essas pessoas estão aqui hoje e tenho certeza que você vai gostar muito do vídeo de hoje. Esse aqui é Dante, meu irmão. Dante, meu irmão, é advogado, é professor universitário de direito aqui também na região do Cariri. Ele é mestrando em... Direito Constitucional. Direito Constitucional. Ele é defensor dos direitos LGBTQ+. I+. Cara, acertei demais. LGBTQI+. Influenciador digital. Tem Instagram, faz TikTok, tá bombando aí nas redes sociais. É um cara realmente com uma boa influência. É um cara divertido, muito mais divertido do que eu e muito comunicador. Vocês vão conhecer mais a história dele e por que é que ele tá aqui. E aqui do meu lado nós temos a minha mãe, Gorete Siebra. Essa mulher que me inspirou, praticamente me empurrou pra ser médico. É uma pessoa que sempre demonstrou muito cuidado com as pessoas, muito carinho, muita atenção. Mas assim, mamãe tá aqui hoje por uma causa muito especial. O que é que você acha que ela tá aqui? Mãe, meu irmão. Meu irmão é gay, né? E minha mãe tá aqui. E por que esses dois estão aqui? Será que você não tá curioso pra saber por que é que Dayan trouxe a mãe e o irmão que é gay pra falar esse assunto bem especial? Então fica até o final pra ver esse vídeo. Vai ser bem interessante. Mas não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho pra ativar as notificações, deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Principalmente, sabe com quem? Com aquelas pessoas preconceituosas que acham que o homossexual é uma doença, que o homossexual é cor do demônio, que é pecado. Vamos escutar o que eles têm pra dizer, a história deles que é bastante interessante. Bom, quero perguntar primeiramente pra Dante. Dante, quando foi que você descobriu que era gay? Quando foi e se teve algum momento na tua vida que te marcou toda essa história? O que é que vem na tua cabeça? Eu acho que eu nunca pensei sendo hétero. Assim, existia aquela questão de ser homem, mas nunca eu me via como os meus primos. Família da gente muito grande, muitos primos em volta. E apesar de eu sempre participar das brincadeiras com os primos, jogar bola, futebol, carrinho, eu notava que eu era um pouco diferente deles. Mas até então não existia a questão da atração física, né? Assim, a atração sexual. Eu só vim notar realmente com 12 anos a ter a certeza de que eu era gay. Mas até então eu notava que eu era diferente. Eu não via, por exemplo, os meninos falavam das meninas e eu não via esse desejo que eles achavam elas bonitas. Não era normal pra mim. Não era uma coisa diferente de outro mundo, não. E mamãe, você já percebia isso na... É estranho você falar com uma pessoa que você vai entrevistar, mamãe, mamãe. Mas você já percebia isso na infância dele? Não. Quando eu era na fase de 12 anos, a gente já começou a perceber em fotos. E também, assim, ele gostava muito de andar só com meninas, né? Não tinha muito, assim, amigos homens, ele não tinha, eram mais meninas. Onde você chegasse no colégio, ele estava na roda das meninas. Aí eu comecei a desconfiar, né? E chegou a hora, chegou o tempo que vocês também começaram a perceber e diziam pra mim. Mas aí eu não queria aceitar, porque a mãe nunca quer, mas a mãe que não... Eu com uma pessoa, com um filho gay, porque depois que a gente convive... Não tem problema não, pode se emocionar. Você nunca tinha contado essa história na TV, né? Toda mãe que, depois que descobre seu filho gay, que sabe a pessoa maravilhosa que ele é... Fica com pena das mães que não aceitam, sabe? Porque toda mãe que não aceita o filho, que bota pra casa, eu morro de pena delas. Porque não sabem o que estão perdendo. O que é que você diria, mãe? O que é que Dante, por ser gay, tem de especial, de diferente dos outros irmãos? Ele é... ele parece que sente mais assim... Ele sente mais os meus problemas, se comunica mais comigo, qualquer problema com o pai, ele sempre tá ali do meu lado. E o melhor de tudo é que não saiu de casa, né? Fica comigo aqui, morando aqui em casa comigo. Se ele fosse hétero, já teria se apaixonado por alguma moça, já tinha casado e já tinha ido embora. Mas você já se apaixonou? Apaixono. Você apaixona fácil? Não, eu me apaixono fácil não. Eu me apaixono normal. Dante, me fala uma coisa. Você passou por dificuldades na infância, problema de questão de aceitação, bullying. Você sofreu com isso na sua infância ou foi uma coisa bem tranquila? Assim, bullying diretamente de agressão física, essas coisas não. Assim, essa minha relação fora de casa. Eu nunca sofri esse tipo de coisa. Eu ouvia mais o pessoal falar por fora, né? Falava muito... Assim, chegava as conversas ao meu ouvido, mas nunca faziam diretamente. Eu não sei também se era pelo fato de que eu sempre participei assim. Eu era no colégio, eu era dos times de vôlei, de handball, de futebol, jogar, participar de todos os campeonatos. Então, meio que tinha aquela vibe de, ah, é do esporte, é da seleção. Aí, respeitavam mais. Mas, eu, desde pequeno, eu lembro assim, por exemplo, estar numa roda, todos os meus tios, e aí, eu via eles, um chamando o outro de viado, de bicha, num tom de ofender. E aí, eu lembro que, por meus nove, dez anos, eu disse, eita, isso que eu sou, que eu já me identificava, né? Eu disse, isso que eu sou é uma coisa ruim, porque todos os meus tios, ao se ofender, chamam uns aos outros de viado, que é o que eu era, né? Eu sempre notava isso, e isso me dava um pouco de receio pra me assumir, né? Até então, na família, não tinha, na família toda, nunca, não tinha ninguém que tivesse assumido, né? Então, eu tinha um receio. Você foi o primeiro a assumir, né? Foi, o primeiro a assumir. Ô, mamãe, e você fala assim, hoje, que é muito bom, que graças a Deus, tem um filho gay, né? Mais ou menos isso, que as pessoas não sabem o que é ter um filho gay em casa. Mas, assim, é claro que isso não vale pra todos os gays, porque tem gay que é cabra safado, tem gay que é gente boa, tem gay, isso é outra história. Mas, você tá falando, eu tô entendendo, do perfil dele. Mas, a pergunta é o seguinte, hoje tá muito legal, mas chegou um ponto que você teve dificuldade de aceitar. Teve, por quê? Como foi esse processo de aceitação? Porque, agora, tem algumas mães em casa desconfiando que o filho tá com algum tipo de comportamento diferente, e estão nessa angústia, outras já sabem que o filho é gay e não aceita ou expulsa o filho de casa. A gente sabe de pessoas que se suicidam, não é, Dante? É. Porque o pai não aceita, eu sei de casos. Então, como foi esse teu processo de aceitação ou de rejeição? Conta um pouquinho sobre isso. Não, eu, eu, ele também tinha uma coisa, ele inventava namoradas pra enganar a gente, né? Então, ele começou a, ele começou a sair de casa, ia pra uma festa, demorava muito a chegar, e saia escondido, não dizia pra onde ia. E eu comecei a pensar que ele tava se metendo em droga, que ele tava fazendo outras coisas, né? E eu, e ninguém entendia o que era. Então, chegou um momento que a gente tava discutindo tanto por causa disso, dele sair e não dizer onde tava e demorar a voltar, que eu acho que ele chegou à conclusão que tinha que falar, né? Mas... Mas você saía muito fazer isso, porque era gay ou porque você era da farra mesmo? Não, assim. Com as duas coisas. Essa, mamãe falando que eu arrumava namorada, mas tem uma justificativa. Pra quem não conhece, o Crato, ele tem... O Crato é a cidade onde eles moram, né, gente? É, onde eu moro. O Crato, ele tem, não tem 200 mil habitantes. Então, a cidade no interior do Ceará, que tradicionalmente a região aqui é um pouco machista, homofóbica, essas questões todas. Agora que tá evoluindo. E aí eu tinha uma amiga que era lésbica também, né? Ela é lésbica e eu gay. E a gente fez meio que um pacto de namorar, fingia que namorava, então pra família dela ela tava com um homem e pra minha família eu tava com uma mulher. Então a gente fez uma camaradagem. Só que cada um tinha a sua vida extra naquele relacionamento, né? Mas não é que eu fosse festeiro, farrista na época. É porque eu... Nessa época que mamãe fala das confusões, eu comecei meu primeiro namoro. E aí eu ia muito ver meu namorado. Só que eu não falava pra mamãe que eu ia ver meu namorado. Eu dizia que ia pra casa dessa minha ex. Aí ele se ia. E chegava a passar o final de semana lá, né? Passava o final de semana na casa dele. Aí ela ficava louca, achando que eu tava envolvido em droga. E tinha muita fofoca também, que o povo dizia que a gente... Porque a gente se reunia, aí eram os excluídos, né? Só gay, lésbica, tudo reunido. Aí o povo já tá achava, né? Ali é um bando de drogados, fica usando droga, bebendo. Mas nem era isso. Era só ficar conversando. Agora, falando disso, assim, uma coisa que é interessante, eu queria que você contasse aqui pra gente, é a história de Sandy e Júnior. Da música de Sandy e Júnior, que mamãe proibia de você cantar. Como era essa história? Conta essa história aí pra gente. Hoje eu falo rindo, mas assim, tipo... Eu sempre gostei muito de Sandy e Júnior. E na época, quando... Teve uma época que eles vieram fazer um show aqui numa cidade vizinha, em Barbalha. E eu queria muito ir. E mamãe não deixou, porque disse que Sandy e Júnior era show de mulher, de menina. Não era show de menino ir. Mas enfim, eu gostava muito e vivia cantando. E certas vezes mamãe me pegava cantando a música dela, que eu não canto bem. Tem que botar aqueles efeitos de estúdio, que eu cantava aquela parte que era... Eu cresci agora, sou mulher. Aí a mamãe chegava e dizia... Menino, pra que cantar pra... Eu cresci agora, sou mulher. Aí eu dizia, é a letra da música. Ela, não, diga que cresceu e virou homem. Aí toda vida ela martelava isso comigo. Foi uma cor que marcou, assim. Tanto que ano passado, quando eu fui pro show do Sandy e Júnior, tô com essa música, sempre que eu escuto, sempre que eu escuto vem essa história. Porque pode ser que ela nem lembre, mas a gente que passa pela situação é que marca mais, né? Mas olha só, gente. Eu desconfiava sempre que Dante era gay, mas eu dizia a mamãe, ela não acreditava. E eu achava, e nada demais. Um belo dia, eu fui pra uma festa de formatura e encontrei Dante lá, tomando todas, uma calcinha na cabeça, em Recife, dançando, dançando. Eu digo, vou aproveitar agora e vou perguntar pra ele. Cheguei pra ele e disse, Dante, eu não fui perguntar se ele era. Fui logo direto. Desde quando você é gay? Lembra que você me respondeu ou não? Desde sempre. Desde sempre. Eu digo, por que tu não me contou? Aí você nunca me perguntou? Foi. Aí eu digo, beleza, beleza. Aí no outro dia eu fui dizer à mamãe, né? Quando eu disse, mamãe, qual foi a tua reação? Sei não. Eu não queria acreditar. E eu acho que nenhuma mãe, logo do início, não quer, não deseja pra você. Eu, pelo menos, eu fiquei triste, porque eu pensava nas agressões que ele ia passar, né? E em todas, assim, os preconceitos. Eu só pensava nisso. Preconceitos. E tudo que ele ia sofrer o resto da vida por isso, né? E fiquei muito assim, a minha cabeça foi uma confusão geral. Mas eu fiquei quieta, não falei nada pra ele. Esperei que ele falasse pra mim. Então, no dia que ele chegou e falou pra mim, aí foi diferente. Ele chegou e me contou que era e que ia embora daqui, porque sabia que ia me dar um desgosto muito grande. Eu vou desabar de novo. Tem problema não, aqui também é terapia. que ia me dar um desgosto muito grande, porque tinha um negócio pra me dizer que eu não ia aceitar. Aí, quando ele me disse, tava só nós dois lá na cozinha que ele me disse, ele tava sentado. Aí eu cheguei por trás, dei um abraço nele e disse que, de maneira nenhuma, que ele não ia embora daqui por isso. Que eu ia, a partir de agora, eu vou levantar a sua bandeira e nós vamos ser, e você vai continuar aqui comigo. Aí, pronto. Tudo mudou. E ela levanta a bandeira mesmo, Dante? Levanta. Mamãe levanta. Assim, não, eu digo... Foi mãe, foi mãe. Porque, assim, mamãe, como todo mundo, mamãe é um ser que está se desconstruindo. Até eu também ainda tenho meus preconceitos, mas mamãe é um ser que está se desconstruindo. Mas o que eu acho interessante nela é que ela tem a mente aberta pra isso. Quando começou a surgir, tem um caso de um menino aqui no Cariri, que ele conhece do nosso, que ele é trans, né? Tava fazendo a transição. E a gente vivenciou esse processo de deles virar homem, né? Tava mulher e fazendo a transição pra virar homem. E mamãe, no começo, ela não aceitava. Não entendia. É, não entendia. Ficava assim, não, não entendi. Porque, às vezes, é bem difícil pra entender. Até o tempo. Mas chegou um dia que ela disse assim, Dante, eu não entendo, mas eu tenho que respeitar, né? Eu disse, é, exatamente. Que é o que a gente luta, né? Não é que você aceite, não é que você concorde. É o respeito. Agora, hoje, hoje, o meu sonho, sabe qual era? Eu me envolvo tanto assim que o meu sonho era ter uma casa só pra acolher os gays que os pais botam pra fora, sabe? Existe essa quantidade grande assim? Existe. Existe. Em São Paulo existe uma casa de acolhimento. Acolhimento. Mas são gays de quantos anos? De todas as idades. De todas as idades. De jovem, criança, amigo. Que nível, né? Porque eu sinto muito por eles, que é quando eu penso... Muitos dos amigos de Dante são meus amigos, assim, me conhecem e gostam de mim. E eu fico... O ano passado, foi ano passado, um dia aí, uma amiga dele foi botada pra fora de casa, né, Dante? Foi. Mamãe, me fala uma coisa. E papai, também aceitou ou ele ainda não... Não. Ele é resistente a essa ideia? Seu pai respeita. Mas ele... Ele não abraça a ideia? Ele acha que Dante ainda vai... Mudar. Mudar. Dante, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui é uma coisa de curiosidade e também, talvez, alguém em casa... Eu sou muito curioso, não vou negar. Tu já se beijou na boca, na frente de mamãe? Com algum namorado? Ela já te viu? Eu acho que não. Já vi. Já vi. Mas mamãe, e como foi que você se sentiu vendo isso? A primeira vez que a gente vê, assim, o relacionamento, né? A gente fica, assim, estranha e tudo, mas vai aceitando. Aceitando o próprio momento que eu aceitei e prometi a ele que ia, ficar junto dele, eu comecei a derrubar as barreiras que iam aparecendo nele. Dante, agora eu quero te fazer uma pergunta ao Dante Advogado. O que é homofobia? Porque o que é homofobia? Eu tenho uma ideia, mas eu queria saber a tua definição, como gay e como advogado, e como é que tá, hoje em dia, no Brasil, a homofobia? Tá piorando? Tá melhorando? Como é que a gente pode ver o cenário nacional? Bem, juridicamente falando, né? A homofobia, ela é o crime de ódio pela condição da homossexualidade. É igual o racismo, a mesma lógica do racismo e o feminicídio. O feminicídio é a violência por ser mulher e o racismo é pela raça, né? Mas a homofobia é a intolerância pelo simples fato de ser gay, ser lésbica, ser travesti, né? A LGBTfobia, que a gente chama. E no Brasil, o Brasil, infelizmente, é um dos países, é o país que mais comete, mais pratica a violência LGBT, contra a comunidade LGBT. e não existe legislação, lei que proteja o gay, a lésbica, o transexual, o travesti, dessa violência. Até o tempo, não existe lei. Só que é o que acontece. No Supremo, se discutiu, no Supremo Tribunal Federal, sobre a ausência dessa lei. Não existe uma lei que proteja esse povo. Então, o Supremo, ele fez uma espécie de uma analogia, né? Assim, ele diz, já que existe uma lei que fala que quem comete racismo vai receber essa pena, enquanto não existe uma lei que trate sobre a LGBTfobia, a gente vai usar a mesma pena do racismo. Então, não tem uma legislação específica aí? Não, não tem uma legislação específica. Mas aí usa a interpretação da questão do racismo, da violência do racismo. Mamãe, você não é uma mulher biata de igreja, vive em igreja, mas assim, você é uma mulher religiosa, católica. Como é que as suas amigas, como é que a tua comunidade, como é que essa turma mais religiosa vê essa questão com o Dante? Fala um pouquinho disso. Eu nunca me incomodei muito com pessoal, assim, com amigas, o que ia dizer, o que pensava. O que estava me preocupando é porque eu sempre, eu não frequento muito a igreja, mas eu sempre comungo, sabe? Então, o que estava me preocupando era esse conflito, porque a igreja católica não aceita. E ele lá em casa, eu aceito o Dante com os namorados que ele tiver na época, porque eles podem ir lá para casa normalmente. E ficava aquele conflito com Deus, sabe? Achando que eu não estava fazendo uma coisa permitida por Deus. Então, eu fui a um padre, eu fui ao padre e conversei que estava vivendo isso dentro de casa. Aí ele foi e disse, olha, sabe o que? que eu, como pessoa, quero lhe dar os parabéns. Que se toda mãe fosse como você, o mundo estaria melhor. Mas tenho certeza que você não está pecando coisa nenhuma. Continue acolhendo seu filho e fazendo o que sua consciência manda. Aí pronto, a partir desse dia... Mas você não tem conflitos espirituais e religiosos quanto a aceitar a Dante, não? Não, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Eu tenho certeza que o que eu estou fazendo, que se eu botasse Dante para fora de casa, aí sim eu estaria fazendo alguma coisa contra os meus princípios e princípios religiosos. Além de perder um grande funcionário dentro de casa que ajuda as nossas coisas. Faz mandado, né Dante? Tudo. E olha que importante, o padre apoiou a minha mãe. Então, um líder religioso, um líder espiritual pode tanto construir coisas como destruir. Então, se você não for ajudar você que é pastor, que é padre, que é, sei lá, qualquer tipo de religião, não atrapalhe. Plante a tolerância, plante o amor, porque Jesus fazia isso. Então, você está dizendo que fala através de Jesus? Então, faça o que ele fazia. Será que Jesus, hoje em dia, apontaria o dedo na cara de homossexual? Diria que ele é uma subespécie de ser humano? Bom, a gente está chegando no final do vídeo, a gente se estendeu demais, mas não tinha como fazer mais curto. E esse vídeo aqui veio para esse canal por vários motivos. Um, porque é minha mãe e meu irmão, né? E eu acho que eles tinham coisas importantes para falar para vocês. Tem uma história interessante que muita família está passando por isso agora. E viver com angústia de não saber se é gay ou não, isso não é saudável, é doença. Ao mesmo tempo que viver sendo rejeitado pelo pai e pela mãe também é doença. Ao mesmo tempo que não aceitar um filho que você botou no mundo porque ele é gay é doença. Então, eu queria te explicar por que a gente trouxe esse conteúdo para cá hoje. quero te agradecer por ter ficado até agora com a gente e quero deixar as palavras finais primeiramente de agradecimento a Dante por se expor e vir até aqui. A mamãe que não trabalha com isso, né? E que fez um esforço até se maquiou para o batom para vir para cá falar sobre isso. Mas Dante, para você fechar, o que você diria para essas pessoas que estão em casa agora? Principalmente os gays que estão em casa sofrendo e sem saber o que fazer e que atitude e que postura devem assumir. Não queira forçar uma barra para todo mundo e sua família aceitar. Vá no seu tempo. Não existe um momento certo de sair do armário. Cada um sabe a hora que sai. Eu saí com minha idade, mas não significa que é a idade perfeita. Cada um tem o seu momento de se sentir confiável. Busque ajuda dos seus amigos comece a conversar. Por exemplo, o método que eu fiz, né? Comece conversando com seus irmãos se eles lhe apoiarem para eles irem plantando o caminho até chegar na mãe e no pai. Então sempre procure achar pessoas que lhe abracem, né? E não ache que é uma doença, não ache que você está errado. Saiba que independente de qualquer coisa, você é uma pessoa perfeita aos olhos de Deus, aos olhos de todo mundo. então não fique se lamentando ou tendo medo disso, não. Busque apoio e amigos de verdade para lhe ajudar nisso. E se você tivesse que sair do armário gritando, que grito você daria? Eu não sei. Eu saía dando uma vaia cearense. Como é a vaia cearense? Como é a vaia cearense na saída do armário? É, é normal. Eu saía, eu pegava um leque bem grandão, um leque bem grandão, aí saía, faz assim, ó, iiii! Ai, o irmão está doendo. Mamãe, qual o conselho que você vai dar para quem está em casa aqui, pai ou mãe, que descobriu que o filho é gay e que está sem saber o que fazer? Que conselho você dá para essas pessoas de casa? Eu até já falei, né, mas, mas, que receba a notícia com carinho, vendo que é seu filho, que muitas mães aceitam e protegem seu filho que usa droga, que até um criminoso as mães aceitam e vão lá na cadeia visitar. É político, né? Então, porque é um filho, só porque é gay que é a coisa mais, que ele não tem culpa, que nasceu assim, não tem culpa, porque que você não vai aceitar? Então, vocês estão perdendo tempo em não aceitar o filho porque ele é gay. É melhor que vá procurar e comece logo a se amar os dois, né? Muito obrigado, pessoal. Olha só, se inscreve no canal. Não, no canal ele não tem ainda não, né? Não, vai sair. Se inscreve, acompanha, se inscreve no Instagram de minha mãe, vai aparecer aqui embaixo como é o teu Instagram, mãe. Gorete Siebra. Gorete Siebra, com dois T's. Gorete e um I. Ela é Spilicuti. Gorete Siebra. Ela dá muita assistência lá aos meus seguidores, né, mãe? Vai lá, responde mensagem, manda mensagem para mim dizendo que eu preciso falar com meus seguidores. E aqui, Dante, que é Dante Siebra, né, Dante? No Instagram e aí é o fenômeno do TikTok também. Como é que te acha no TikTok? Mesmo, mesmo Dante Siebra. Dante Siebra. Eu vou deixar aqui embaixo os links para você seguir Dante e seguir minha mãe também, tá bom? Grande abraço, viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau.